Estamos de volta, vamos falar do setor calçadista em nível nacional, dados que foram divulgados, inclusive, né, interessam também aqui a nossa cidade, que tem como sua base também a produção calçadista, e esses dados foram divulgados pela Bicalçados, apontam que no primeiro semestre deste ano foram embarcados 64,74 milhões de pares, que geraram 626 milhões de dólares, quedas de 3,8% e 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a entidade, isso demonstra preocupação com a queda dos embarques, mesmo que estes estejam acima dos índices registrados na pré-pandemia em 2019. No primeiro semestre, o principal destino dos calçados brasileiros no exterior foi a Argentina. No período, foram embarcados para lá 7,84 milhões de pares, por 128 milhões de dólares. Também, a economia dos Estados Unidos, que sempre aparecem como os principais compradores do calçado brasileiro, os Estados Unidos vêm comprando menos. Em 2023, no primeiro semestre, os embarques para lá somaram apenas 5,32 milhões de pares, para uma renda de 111 milhões de dólares. Quedas expressivas de 38,5% nos embarques, nas exportações, e 55,5% no fator aí renda. O terceiro destino internacional do primeiro semestre foi a França, que importou 1,780 mil pares verde-amarelos, por 30 milhões de dólares. Também, um número menor, se comparado ao mesmo período do ano passado. Agora, dentro desse diagnóstico, nós temos também um apontamento sobre os Estados brasileiros que mais produziram e exportaram durante este primeiro semestre. Vamos lá. O Ceará lidera com 20 milhões de pares. Depois, Rio Grande do Sul, com 18,12 milhões de pares. São Paulo aparece em terceiro lugar, com 4,33 milhões de pares. E a Bahia, com 2,5 milhões de pares exportados.